Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui, graças a Deus bem, né? Deus nos preservou até aqui. No país onde tudo é possível, aqui o Brasil, a Brazuela, a última que nós tivemos agora foi o Barroso, levando as tropas de segurança máxima para frente da igreja, para poder se proteger de quem? De crítica do povo, porque se tornou crime criticar o ministro supremo, criticar políticos e toda mais essa cambada de gente que está aí no poder do país, né? Tomaram de assalto. Mas é incrível como eles não têm o menor pudor de utilizar toda a força do Estado contra o cidadão, né? A gente financia toda essa parafernalha aí, mas eles fazem questão de nos humilhar. então o Barroso, para não ser agredido, né? Para manter a sua integridade pessoal, integridade física, está colocando poder de polícia contra o povo. Mas isso não é de se admirar, porque o Flávio Dino, já a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele fez quando entrou foi disponibilizar a Polícia Federal ao Barroso e ao ator do STF, porque não aceitaria mais hostilidade das pessoas por onde ele estivesse, né? Então ele esteve lá nos Estados Unidos, o povo utilizou ele lá no aeroporto, né? Como alguém muito bem visto pela sociedade, o povo foi lá e utilizou ele, mandando ele sair do voo. E dia após dia, a gente vê mais o Estado se armando contra o cidadão. Eles falam contra o armamento, mas eles próprios utilizam o nosso próprio recurso, o dinheiro do Estado, o qual sai dos nossos impostos, para poder armar e eles terem proteção própria, né? Então o cara usou o aparato de guerra na frente lá da igreja para poder ter uma proteção que ele acha que é necessária. Então o Brasil é assim. O cidadão pode, quando vai trabalhar para a parada de ônibus, fica vulnerável a assalto, mulheres vulneráveis a estrupo, não tem proteção nenhuma do Estado e não tem nem direito de legítima defesa. E aí eles derrubam os decretos do Bolsonaro, de todo mundo contra o armamento. Mas lá para eles, não, não podem. Eles não podem nem receber críticas, porque aí é crime, né? Crime político, é crime contra a democracia, é crime contra a instituição STF, né? Ou seja, só imbecil para acreditar nisso, né? Você criticar uma pessoa, a personalidade, é criticar a instituição? Claro que não. Mas, pessoal, é nesse Brasil inacreditável que nós ainda estamos, né? Fazer o quê? Eu vou passar o vídeo e vocês vão estar vendo aí. Vocês conseguem acreditar que eu estou dentro da igreja da São Pedro de Alcântara? Eu vim aqui me confessar. E entrei, claro que eu posso sair a hora que eu quiser, mas eu me deparo com batalhão de cães, batalhão antibombas, BOP e vários carros da PM, vários soldados armados até os dentes. Vocês acreditam isso? Na porta da igreja. Porque aqui vai, na missa das seis e meia, vai ser celebrado o sétimo dia da mulher do Barroso. E ele exigiu que esse policiamento todo, ostensível, estivesse aqui na porta. E o paruco, o padre Carlos, inclusive, se recusou a rezar a missa. Vem outro padre para fazer essa celebração. Vocês acreditam nisso? Eu estou chocada, chocada. São Paulo. Tchau.